Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 7 horas e 44 minutos, 7h44, segunda-feira é dia da gente saber das oportunidades de emprego, vamos com o Alfredo direto da Casa do Trabalhador para a gente saber das vagas disponíveis para hoje, segunda-feira. Como que a gente começa a semana, Alfredo? Bom dia novamente para você. O Alfredo, vou pedir para você se posicionar melhor, a gente não está conseguindo ouvir direito, estamos com um probleminha na conexão com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto que está na Casa do Trabalhador e o Alfredo vai trazer as oportunidades de emprego, as vagas de emprego para esta segunda-feira. Atenção você que está desempregado, você que está à procura de emprego, é importante a gente atualizar todos os dias as vagas para que as pessoas possam saber das oportunidades disponíveis na Agência Pública de Emprego aqui de Três Lagos, que neste caso é a Casa do Trabalhador. Agora sim, Alfredo, a gente consegue te entender, te ouvir e ver melhor, é com você. Bom, vamos lá, agora se a internet deixar, Ana, vamos destacar aí as principais vagas para quem está querendo começar a segunda-feira com a carteira de trabalho registrada aqui na Casa do Trabalhador, no centro de Três Lagos, 5 vagas para ajudante de reflorestamento, armador de ferros, 1 vaga, 5 para auxiliar de jardinagem na conservação de vias e algumas outras áreas de cultivo de mudas, 5 vagas para auxiliar de pedreiro, 2 para caldeireiro, 4 para carpinteiro, 5 vagas para eletricista de instalação, 3 vagas para marceneiro, 2 vagas para motorista de caminhão, para lavador de veículos, são 2 vagas disponíveis e tem também 1 vaga para consultor de vendas, além de auxiliar de serviços gerais com 2 vagas aqui na Casa do Trabalhador nessa segunda-feira. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta até as 17 horas, fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagos, próximo ao Shopping Popular e não fecha para almoço. E agora a Casa do Trabalhador também está ofertando as vagas pelas redes sociais, aonde as pessoas podem conferir e fazer a reserva do horário para agendar entrevista pelas redes sociais e também ali consegue o número do WhatsApp para fazer o pré-atendimento. E lembrando que aqui a Casa do Trabalhador, Ana, estará durante as semanas consecutivas que vamos ter agora, consecutivas, vamos ter aí alguns dias de seleções já pré-agendadas. Então, para aqueles que têm profissões como tratorista, operador de máquina, motorista de caminhões, pessoal da construção civil, que está afim aí de garantir uma oportunidade, já garantir a entrevista de emprego, pode comparecer aqui na Casa do Trabalhador ou, é claro, fazer aí o agendamento pelas redes sociais para garantir uma entrevista nessas pré-seleções que serão realizadas aqui na Casa do Trabalhador. Essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JP News, aonde lá vai ter a descrição de cada vaga e cada área, aonde aqueles que estão à procura de trabalho poderão saber das vagas ofertadas aqui na Casa do Trabalhador e também os links para as pessoas poderem procurar como ter aí as informações necessárias das vagas e agendamento para essas entrevistas, Ana.